Olá, eu sou o Ziki. Olá, eu sou o Pani e isto é os Duelos de Leão. Os Duelos... Os Duelo... Não, os Duelos. Homem-Eranho. Batman. Hulk. Venom. O que é? Iron Man. Hum... Nossa Senhora de Fátima. Eu não sei, tipo... Homem de Ferro. Já disse, perdeu. Perdeu. Eu não sei de super-heróis, meu. Mulher Maravilha. Isto é categoria para putos, mano. Perdeu. Eu sou o mais velho. Não sabes, perdeu. Não sei mesmo, não sei. Sei desses dois que é como o filho está a brincar agora. Lanterna Verde. Não, não faça a menor ideia. Passa. Um zero. Um zero. Sabias mais algum? Sabia. Sempre meio de criança. Cão. Gato. Macaco. Macaco não tem quatro palavras. Ai, macaco não, esquece. Uma. Perdeu. Estou a querer fazer... Uma. Perdeu. Elefante. Pigre. Zebra. Leão. Ovelha. Hipopótamo. Porco. Não te chamei, calma. Gato. Gato. Já disse. Perdeu. Chita. Camelo. Leão. Ele não disse leão. Ele não disse leão. Ele não disse leão. Eu quero ouvir a seguir. Como é que ele disse leão? Chavideira. Vaca. Camelo. Perdeu-se. Mentira. Boi. Boi também já disse. Renaceronte. Já vou ali. Lince. Eu não sei o que acontece às vezes com o tempo. Égua. Égua. Não faz sentido as respostas. Urso. Hiena. Eu vou aceitar. Onça. Loupa. Já foi dito. Eu já disse loupa. Coiote. Ouriço. Dá. Escolha ouriço. O que é? Há tempo. Agora há tempo. Calma. Calma. 10 segundos. Calma. Aumentou? 10 segundos. Anda lá. Não. Falta-se do responder. Ganhou. Ganhou. Ele não disse nada. Falhaste o penalti. Eu já tinha feito o golo. Ganhei. Falhaste o penalti. Eu é que estava a ganhar. Ele empatou. Estou em vantagem. Estou em vantagem. Estou em vantagem. Estou em vantagem. Se eu fiz o ponto. Ele igualou. Eu errei. Ele tem que acertar para ganhar. Ele não sabe mais nenhum. Está bem nisso. Ele está até quente. Estou em vantagem. Porquê é que ele está até quente? Porque ele respondeu certo antes e pensou para ti. Isso foi decidido agora? Futebol. Big Pong. Futsal. Hockey. Hockey em gelo. Errado. Hockey em gelo não é uma bola. Não, mas eu... Aquilo não pode ser contado como uma bola. Eu não quero mais jogar isso. And ball. Podem lhe dar vitória se quiserem. Espera aí. Eu acho que eu trouxe o sujeito. Eu vou dizer de beisebol, mas... Já não quero responder. Gala! O gajo a dizer sem certeza. Eu vou dizer sem certeza. Ele também joga um... Bola americano. Joga um goquinha também. Basket. Cricket. Futebol. Não olha para mim sequer. Não olha para mim sequer. Paddle. Não é igual a de ténis. Mas mais uma vez vão contar isto. Mano, é isso? Ténis. 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 Responde só. Rébi. Ele já disse Rébi. Não. Futebol americano. Não. É uma bola e fé. Estou a brincar com isto. Mostra-me lá a diferença de bola de Rébi e de futebol americano. Ténis. 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 Errou. 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 Ok, em campo. Sou eu, não é? Sou eu, não é? Golf. Obrigado. Ténis. Bowling. Ténis. 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 Eu tenho mais duas parecidas com as dele. Se eu disser bola de snooker. Ele agora vai dizer uma e eu vou dizer outra parecida que vão ter que contar porque contaram as dele. Futebol de praia. Futebol de praia. Futebol de praia. A bola é diferente. É diferente de qual bola. De todas as outras bolas, nigga. Tão, olha. Eu disse bola de snooker antes. Agora disse bilhar. Não conta. É diferente. Sim. É diferente. É? Então, bora brilhar. São pintadas diferentes. São pintadas. São diferentes? Ok. Bora, bola de brilhar. Ai, ai. Isso é por isso que eu não gosto de fazer programas com o Ziki, estás a ver? Não, por isso é que tu estás a fazer uma toda nesta que aqui chegaste. Eu estou a responder, tu respondes por alto e toda a gente dá-te a responder a sério. É isso aí. Tens razão, tens razão. Deixa-me ver. Não há tempo. Mais bolas. Não há tempo. Tempo. Acabou. Berlindes. O quê? O quê? Vão contro... É uma bola. O quê? O quê? Vão contro... O quê? 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 O quê também não... O quê? O quê? Contam. É que vão começar a entrar por aí. Bola do Dragon Ball. Uma das seis bolas. Depois diga as outras. Já tenho seis respostas. Não, é que vamos entrar por aí. Se quiserem, eu entro aqui. Podemos chegar aqui a tarde toda. Eu vou dizer uma cena. O meu tempo é bem da cara. O meu também. Olha, até já me esqueci da cena que eu tinha para dizer o cara. Bola de... Matrecos. Boa. É a última vez que eu faço programa expositivo. Ah, tu é que ainda tens o ar de estar indignado. Tempo. 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 As balas de paintball. São recolhinhas. Bolas de airsoft. De quê? Eu não vou repetir. Bolas medicinais. Bolas de massagem. Bola de pilates. Vocês estão a gozar comigo, só pode. O que é que foi, nega? Vocês estão a gozar comigo, só pode. Oito. Bola de cristal. Sete. Seis. Quem tu é seguro? Cinco. O que é que contaste? É uma bola de cristal. O que é que contaste? Quando é que se vê a bola de cristal? Quando é que se vê? É da macumba. Quando quem faz os cristais mostra a bola de cristal. Se não contar aqui, acabou o programa. O tipo dos videntes? É da Maia. É da Maia. Bola daquelas de anti-stress. Aquelas bolas que se usam no rolol. Não é uma bola? Não. Não. Não é uma bola? É um quadrado? É um cilindro? É um quê? Não é uma bola? Não é uma bola? Eu quero que me digam. Não é uma bola? Não tem coragem de não me considerar essa resposta. Não é uma bola? Não é uma bola? Eu já ganhei isto, não é? É a boia do tempo. Quem é que disse que é errado? Não, não sei. Quem é que disse que é errado? Eu vou a minha infância. Posso usar só essa para acabar? Bola de trapo. Eu joguei a bola com a bola de trapo. Acabou. Ganhei. Isso faz sentido? Não conta. Adele, esta que ele disse contou. Explica-me só. Como é que aquilo não conta? Bola de corpão. Não! 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 Deu a lógica! Não! Toma esquecer. Gol ball. Mas a próxima. Eu agora tenho que acertar a primeira. Eu agora tenho que acertar a primeira. Não, não. A segunda, a terceira. Se formos ver como é que foi o jogo todo, eu fui justiçado. Cristian. Não é bem nada. Deu a lógica. Acabou, não é? Pani foi vencedor. Foi, claro. Dei-lhe as respostas todas. Então posso só dizer que deu a lógica. Pedir a toda a gente, Sérgio e o pessoal da comunicação, não me ponham a jogar contra os X, senão vai dar sempre o mesmo. Não trouxe a Xuxa, por isso não vale a pena estar a fazer beijinhos. Parece que não me toque Xuxa. Vamos almoçar. Pago eu. E pronto. Acabou. Pau. É preciso falar ainda mais? É preciso falar? É preciso gravar o jogo. É preciso gravar o jogo. Claro. É preciso. E pronto. Shhhh. Obrigado.